Você já ouviu falar sobre os poderes da erva doce? Imagine só! Mastigar apenas duas sementes dessa planta diariamente pode trazer benefícios surpreendentes para a sua saúde, especialmente se você já passou dos 50 anos. No vídeo de hoje, vamos revelar o que acontece com o seu corpo após 7 dias de uso contínuo de sementes de erva doce. A erva doce é uma das plantas mais versáteis e benéficas, conhecida há séculos por suas propriedades medicinais. Neste vídeo, você descobrirá como ela pode melhorar a digestão, reduzir inflamações, aliviar problemas respiratórios e até mesmo fortalecer sua imunidade. Parece simples, mas os resultados são poderosos. E agora queremos saber, de onde você está assistindo esse vídeo? Deixe nos comentários a cidade ou país onde você está e conte se você já conhece os benefícios da erva doce. Estamos curiosos para saber até onde nosso conteúdo está chegando. Vamos juntos explorar os incríveis benefícios de mastigar apenas duas sementes de erva doce por dia. Você vai se surpreender com o que pode acontecer. O poder das sementes de erva doce. A erva doce é uma planta aromática conhecida por suas sementes ricas em nutrientes e compostos bioativos. Essas pequenas sementes são uma verdadeira fonte de saúde, especialmente para quem já passou dos 50 anos, quando é ainda mais importante cuidar do bem-estar físico e mental. O que a erva doce contém? As sementes de erva doce são ricas em Fibras, essenciais para uma digestão saudável. Antioxidantes, como o anetol, que combate o envelhecimento precoce. Vitaminas A, C e do complexo B, que fortalecem o sistema imunológico. Minerais, como potássio, cálcio e magnésio, fundamentais para a saúde óssea e cardiovascular. Esses nutrientes juntos fazem da erva doce uma poderosa aliada na prevenção de diversos problemas de saúde. Mas o que acontece quando você começa a mastigar essas sementes todos os dias? Vamos descobrir! Benefício número 1 – Melhora da digestão e alívio do inchaço abdominal Um dos primeiros benefícios que você vai perceber ao mastigar sementes de erva doce diariamente é uma grande melhora na sua digestão. As sementes de erva doce têm propriedades que ajudam a aliviar problemas comuns como inchaço, gases e má digestão, algo que pode se tornar mais frequente com a idade. Como funciona? A erva doce é conhecida por suas propriedades carminativas, ou seja, ela ajuda a expulsar os gases do sistema digestivo, aliviando aquela sensação de barriga inchada e desconforto. Além disso, as fibras presentes nas sementes promovem um trânsito intestinal saudável, prevenindo a constipação. Como consumir para esse efeito? Mastigue duas sementes de erva doce logo após as refeições. Isso ajudará a melhorar o processo digestivo e evitar o acúmulo de gases. Benefício número 2 – Redução da inflamação e proteção cardiovascular Outro benefício impressionante da erva doce é sua capacidade de reduzir inflamações no corpo. O envelhecimento naturalmente aumenta os níveis de inflamação no organismo, o que pode causar ou agravar doenças crônicas, como problemas cardíacos e diabetes. Como funciona? As sementes de erva doce contêm flavonoides e ácidos fenólicos, que são potentes antioxidantes e anti-inflamatórios. Eles ajudam a reduzir a inflamação nas células e nos tecidos, prevenindo problemas cardiovasculares, como a pressão alta, e protegendo as artérias contra o acúmulo de placas de gordura. O impacto na saúde do coração A erva doce é uma fonte rica de potássio, um mineral essencial para a regulação da pressão arterial. Ao mastigar sementes de erva doce regularmente, você ajuda a equilibrar os níveis de potássio no organismo, o que contribui para a redução da pressão arterial e para a prevenção de doenças cardíacas. Benefício número 3 – Fortalecimento do sistema imunológico Se você está buscando uma maneira natural de fortalecer seu sistema imunológico, a erva doce pode ser uma excelente opção. Suas sementes são ricas em vitamina C, um poderoso antioxidante que ajuda a fortalecer o sistema de defesa do corpo. Como funciona? A vitamina C presente na erva doce atua aumentando a produção de glóbulos brancos, que são as células responsáveis por combater infecções e vírus. Além disso, os compostos antioxidantes da erva doce protegem o corpo contra os radicais livres, que podem danificar as células e enfraquecer o sistema imunológico. Proteção contra resfriados e infecções Ao incluir sementes de erva doce na sua rotina, especialmente durante o inverno ou épocas de maior incidência de gripes e resfriados, você estará dando um reforço extra para o seu sistema imunológico, ajudando o corpo a se proteger de doenças comuns. Benefício número 4 Melhora da saúde dos ossos Com o passar dos anos, a saúde óssea se torna uma preocupação crescente, especialmente para pessoas acima dos 50 anos. A perda de massa óssea pode levar a problemas como osteopenia e osteoporose, aumentando o risco de fraturas. Como a erva doce ajuda? As sementes de erva doce são ricas em cálcio e fósforo, minerais essenciais para a manutenção da saúde óssea. Mastigar essas sementes diariamente pode ajudar a manter os ossos mais fortes e evitar a perda de densidade óssea. Prevenção contra fraturas Ao manter níveis adequados de cálcio e fósforo no corpo, você reduz significativamente o risco de fraturas e quedas associadas à osteoporose. Isso faz da erva doce uma excelente aliada na saúde óssea a longo prazo. Benefício número 5 Apoio à saúde respiratória Outro benefício fantástico de mastigar sementes de erva doce está relacionado à saúde respiratória. Para quem sofre de problemas respiratórios como asma ou bronquite, a erva doce pode ajudar a aliviar os sintomas. Como funciona? A erva doce tem propriedades expectorantes que ajudam a eliminar o muco acumulado nas vias respiratórias. Além disso, seus compostos anti-inflamatórios ajudam a desobstruir os brônquios, facilitando a respiração. Alívio para quem sofre de alergias respiratórias Se você costuma ter crises alérgicas ou problemas respiratórios durante certas épocas do ano, mastigar duas sementes de erva doce pode ajudar a desinflamar as vias aéreas e melhorar sua capacidade de respirar. Como mastigar as sementes de erva doce e incorporá-las na sua rotina? Agora que você conhece todos esses benefícios, deve estar se perguntando Como incorporar as sementes de erva doce no meu dia a dia? A boa notícia é que é muito simples. Como usar? Mastigue duas sementes de erva doce por dia, preferencialmente após as refeições, para ajudar na digestão e aproveitar todos os outros benefícios. Você também pode adicionar as sementes ao seu chá diário ou incluir como tempero em saladas e pratos variados. Duração do uso Após sete dias de uso contínuo, você já começará a notar os efeitos positivos no seu corpo, especialmente em relação à digestão e à redução de inflamações. Para efeitos mais prolongados, continue utilizando as sementes como parte de sua alimentação regular. Agora que você descobriu como mastigar apenas duas sementes de erva doce, pode trazer uma série de benefícios para a sua saúde, especialmente após os 50 anos. Que tal experimentar essa prática e ver os resultados por si mesmo? Em apenas uma semana, você pode sentir melhorias significativas no seu bem-estar. E agora, queremos saber de você. Você já utiliza erva doce no seu dia a dia? Como foi sua experiência com essa planta? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas dúvidas ou histórias. Adoramos ouvir sua opinião e, quem sabe, sua experiência pode inspirar outras pessoas. E não para por aqui! Imagine os benefícios de ter um arsenal completo de receitas naturais à sua disposição. Se apenas algumas sementes de erva doce já fazem tanta diferença, pense no impacto de mais de 300 receitas criadas para promover sua saúde e bem-estar. Foi por isso que desenvolvi um combo completo de e-books, reunindo as melhores receitas de sucos, chás e alimentos funcionais, focados em melhorar sua saúde de forma prática e natural. Esse combo ajuda no controle de diversos aspectos da sua saúde, desde a imunidade até o equilíbrio hormonal. Se você está pronto para transformar sua vida e incorporar mais saúde no seu dia a dia, clique no link na descrição e garanta seu combo de e-books agora mesmo. Com mais de 300 receitas naturais e acessíveis, essa é sua chance de dar um passo definitivo em direção a uma vida mais saudável e equilibrada. Clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e comece sua jornada agora! Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos e familiares, que também podem se beneficiar dessas dicas naturais. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos que podem transformar sua saúde e bem-estar de maneira simples e acessível. Nos vemos no próximo vídeo! E lembre-se, cuidar da sua saúde é um ato de amor próprio! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!